Pode ser que a tarde esquente Que o sol rebente O ar que ferve me serve Agora seu olhar Pegou na veia, levou pra longe É muito tempo, um segundo Se eu sair do ar pra lá do céu Nada demais E eu nem sei onde é que estava Deixa estar Praia cheia, que sobra areia Voltei do instante Onde o tempo não tem que ter lugar O olhar não mente Se vê de frente Eu piso o chão E o calor não é brincadeira não Depois do sol Amar faz bem E a alegria quer sombra Deixa o mar tocar a vida Deixa a tarde debruçar No verão dos dias lentos Ver o mundo passar Deixa o sol trocar de pele E o amor fazer o que quer Eu só vou ligar pro tempo Se o coração bater Um segundo No infinito Pelo menos um segundo No infinito Não pode ser que a tarde esquente Que o sol rebente O ar que ferve me serve O seu olhar Pegou na veia Pegou na veia, levou pra longe É muito tempo, um segundo Se eu sair do ar pra lá do céu Nada demais E eu nem sei onde é que estava E deixa o mar Deixa o mar tocar a vida Deixa a tarde delirar No verão dos dias lentos Ver o mundo passar Deixa o sol trocar de pele E o amor fazer o que quer Eu só vou ligar pro tempo se o coração bater Um segundo no infinito Pelo menos um segundo no infinito Um segundo no infinito Pelo menos um segundo no infinito Um segundo no infinito Um segundo no infinito Um segundo no infinito Um segundo no infinito